Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amor, agora começa uma nova história. Daqui pra frente seremos Deus, você e eu. Muitas foram as promessas do Senhor sobre as nossas vidas e hoje é a concretização de uma delas. Quanto tempo eu esperei por você e eu já nem acredito que este sonho está se cumprindo, que estou vivendo esse momento lindo e principalmente porque estou vivendo Ele com você. Eu quero dizer que com o coração grato, hoje eu sorrio, porque você está aqui. Você que foi gerada em oração e hoje está ocupando o lugar que é só seu na minha vida e no meu coração para sempre, até que Deus venha nos encontrar. Eu te amo, amor.